CD de comemoração do canal Aginta. Especial 500 inscritos. Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ inigualado, DJ Anderson Aguiar. Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? DJ, que som zera é essa? Só pode ser o DJ. Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só poderia ser o DJ? Eita DJ, que som zera é essa? Só pode ser o DJ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO